Em seu perfil no Twitter, o presidente francês disse que a Amazônia, que ele chamou de nossa casa, está em chamas. Macron convocou membros do G7 para discutir os incêndios durante a cúpula deste fim de semana, que acontece no balneário francês de Biarritz. O secretário-geral da ONU, o português António Guterres, também expressou preocupação. Ele chamou os incêndios na Amazônia de crise climática internacional e disse que o mundo não pode suportar mais danos em uma importante fonte de oxigênio e biodiversidade. O presidente Bolsonaro rebateu a declaração de Emmanuel Macron. Ele disse, abre aspas, Bolsonaro acrescentou que, abre aspas, A sugestão do presidente francês de que assuntos amazônicos sejam discutidos no G7 sem a participação dos países da região, evoca a mentalidade colonialista descabida no século XXI. Fecha aspas. A sugestão do presidente francês de que assuntos amazônicos sejam discutidos no G7. A sugestão do presidente francês de que assuntos amazônicos sejam discutidos no G7. A sugestão do presidente francês de que assuntos amazônicos sejam discutidos no G7. Obrigado.